Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, o meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, muito fácil de fazer e pra você conseguir começar e terminar da mesma forma, você tem que fazer um número múltiplos de 4 mais 1. Então, você vai contar dessa forma. Começou o caseado, esse primeiro aqui do cantinho já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 4 em 4 até o final. 1, 2, 3, 4, aqui termina o primeiro desenho e aí você conta de novo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e assim você segue até o final do seu pano de prato, certo? Qualquer dúvida você já sabe, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto, ele foi feito com 3 correntes de separação e na parte do canto tem 6 correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado na descrição caso você queira ver. Pra começar o barradinho, eu vou começar aqui pelo lado direito, faço a minha laçada. E aqui, ó, eu vou prender na terceira correntinha contando de baixo pra cima. Então, eu prendo com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no pontinho do caseado e faço um ponto baixo. Uma argolinha de 5 correntes. Faço 3 correntes. Laçada. Pulo um quadradinho e no próximo eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço 3 correntes. Venho aqui, ó, no pontinho do caseado próximo pulando um quadradinho e faço um ponto baixo. Agora, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no pontinho do caseado próximo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pulo um quadradinho e no próximo eu trabalho 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Trabalho 3 correntes. Venho aqui no pontinho do caseado próximo, ó, pulando um quadradinho. Faço um ponto baixo. Agora, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no pontinho do caseado e faço um ponto baixo. Pronto. A partir daqui você vai seguir da mesma forma, ó. Vai ficar assim. Então, aqui, ó, eu faço, fiz as 3 correntes, pulo esse quadrado e aqui eu faço 5 pontos. 3 correntes, prendo com um ponto baixo aqui. 5 correntinhas. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz 5 correntinhas. Aqui, ó, no último quadradinho, eu vou pegar na terceira correntinha, contando de baixo pra cima e faço o meu ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Eu faço isso que é pra sair aqui, ó, do centro da argolinha. Agora, eu faço 4 correntes, 3 e 4, laçada. Entro aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço 2 pontos altos. O primeiro e o segundo. No próximo ponto alto, 2 pontos altos. O primeiro e o segundo. Agora, 3 correntes. 1, 2 e 3. Laçada. Vou pular 1 ponto alto. No próximo, eu trabalho 2 pontos altos. 2. No último ponto, 2 pontos altos. 1 e 2. Vai ficar assim, ó. Trabalho 4 correntes. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. No primeiro ponto alto, 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto, 2 pontos altos. 3 correntes. Pulo 1 ponto. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, que é o último, 2 pontos altos. 1 e 2. 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui na argolinha, ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E aí, você vai dar sequência. Dessa forma, até o final da carreira. Pronto. Cheguei aqui no final. Fiz 4 correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. E vamos fazer a última carreira. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E na segunda corrente. Outro baixíssimo. Vou fazer três correntes. Laçada. Aqui, em cima dos pontos altos, eu vou repetir um ponto alto pra cada ponto de base. Então, eu vou ficar com um bloquinho de quatro pontos. Trabalho duas correntes. Dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. Agora, eu faço quatro correntes. Duas, três, e quatro. Vou virar o meu pano de prato. Eu vou virar assim por completo. Pra não confundir ninguém, ó. Virei pro avesso. E aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto desses quatro, eu faço um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntes. E vou virar o meu pano de prato mais uma vez. Pro lado direito. Laçada. Dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, três correntes. Dentro da mesma argolinha, eu faço um ponto baixíssimo e aperto. Subo três correntes e trabalho três pontos aqui dentro. Um, dois, e três. Três correntes. Dentro da mesma argolinha, um ponto baixíssimo e aperto. Subo três correntes. E agora, eu vou puxar aqui um pouco a minha linha e trazer essas pétalas um pouquinho mais pro canto, ó. Porque aqui, eu ainda vou colocar outra pétala. Então, eu faço a laçada dentro do espaço. Três pontos altos. Dois. E três. Agora, três correntes. Uma, duas, e três. Ponto baixíssimo dentro da argolinha. Assim, ó. E aperta. Aqui, você vai pegar nesse último ponto alto aqui, bem no pezinho, ó. Bem aqui. E faz outro ponto baixíssimo. Desse jeito. Trabalho duas correntes, laçada. Aqui, nos quatro pontos, eu vou repetir um ponto alto em cima de cada ponto. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro correntes. Em cima do ponto baixo, ó. Esse ponto baixo aqui, eu entro e faço outro ponto baixo. Uma, duas, três, e quatro. Laçada. Venho aqui no próximo desenho e vou repetir tudo de novo. Primeiro, os quatro pontos. Quatro pontos altos. Duas correntes. Laçada. Nesse espaço, eu trabalho quatro pontos. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos virar o pano de prato. Ó, agora estamos do avesso. Vem aqui no último ponto alto desses quatro e faz um ponto baixíssimo. Três correntes. E vamos virar mais uma vez. Laçada. Dentro da argolinha, três pontos altos. Um. Dois. E três. Três correntes. Dentro da argolinha, um ponto baixíssimo. Aí, não esquece de apertar. Três correntes. Três correntes. Dentro da argolinha, três pontos altos. Três correntes. Dentro da argolinha, ponto baixíssimo. Três correntes. Vou puxar um pouquinho aqui, ó. Pra ter espaço pra outra pétala. Pétala. Três pontos altos. Três correntes. Ponto baixíssimo dentro da argolinha. E aperta. Aqui, ó. No pezinho do ponto alto, eu entro e faço outro ponto baixíssimo. Duas correntinhas. E venho aqui no bloquinho de quatro pontos. Vou repetir os pontinhos. E a partir daqui, a gente já pode seguir sozinhos. Ó. Terminou os quatro pontos. Uma, duas, três, quatro correntes. Em cima do ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E aí, você segue o seu trabalho. Ó, fica bem encolhidinho aqui, né? Parece que deu errado, mas não. Agora, é só você dar uma arrumadinha nos seus pontos. Pega essas pétalazinhas aqui, ó. E puxa pra um lado. Pro outro. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer três correntinhas. Venho aqui, ó. Na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Na última correntinha, um ponto baixíssimo. E agora, eu pego aqui, ó. Bem onde eu iniciei a carreirinha. Faço um ponto baixíssimo. E uma correntinha pra prender. Aqui, é só cortar a linha e fazer o arremate. E aí, tá prontíssimo o seu barradinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, tá prontíssimo.